Música Ó, Semianda agora entregou o funcionário pro Pedro Nardelli Vambierta, o novo funcionário do Pedro Nardelli Viu uma cagada ali Uma cagada Ó, meu moleque Tá tudo amarrado, né, senhor Ó o vinheta Viu, não tem água Vai lá, ele tá... Vai, senhor Vai, vem ver o que você vê Agora Deixa o aberto ali Ó, pode indicar da argolinha de ferro aí, ó, japonês Tá bom? A telha ali, ó Quebrou a telha, ó Esse novo funcionário do Pedro Nardelli não dá certo, não O cara tá... Viu falar que é queimar rosco, mas... Deixa o aberto, leva esse chato, senhor Vou levar o japonês de ano aqui pra... É igual bonitinho, igual lá no... O japonês, o japonês, o japonês não dá conta de colocar o negócio, eu não controlo o vento Vou pôr, vou pôr uma partinha aqui pra fechar o vento Não tem resposta, põe um monte ali pra pôr, 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 a sorte com o vinho que ele chegou Não, não, não... Não, não... Se eu tiver ficar, não, eu levar uma vez no boliche, né? Não, não, não... Tá certo, a primeira ficou dentro do sul, por isso que ela ficou azul, ó Não, 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 não... Não, 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 não...